Italo Cigano Ela apareceu Nem me conheço, já não sou mais eu Conhecendo meu coração, ele não vale nada Abaixo a guarda e ela me acertou Agora tô agarrado nesse tal de amor Ele disse que não chamava e agora chamou Ele disse que não chamava e agora chamou É mais uma do Italo Cigano menino Abraça minha galera da rádio imprensa 102,5, a melhor do mundo Tava de boa sem me preocupar Tava saindo e bebendo sem ninguém pra amar Não precisava da satisfação Era o playboy da vaca e já lhe rei do paredão E do nada ela apareceu Nem me conheço, já não sou mais eu Conhecendo meu coração, ele não vale nada Abaixo a guarda e ela me acertou Agora tô agarrado nesse tal de amor Agora tô agarrado nesse tal de amor Ele disse que não chamava e agora chamou Ele disse que não chamava Agora chamava e agora chamou Ele disse que não chamava e agora chamou Abraça meu parceiro, meu ostente Meu parceiro Pitbull e Victus Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tentamos o mesmo teste Mas não deu certo Separamos e parece que a gente tá mais fé Não tem briga, nem cobrança A saudade agora é nossa aliança Vai ter que entender que aquele amor Que era de semana em semana Agora todo dia revezando cama Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Eita, não tem briga, nem cobrança A saudade agora é nossa aliança A saudade agora é nossa aliança Vai ter que entender que aquele amor Que era de semana em semana Agora todo dia revezando cama Tá melhor que antes Tá melhor que antes Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou minha amante E essa é nossa! Música do Ítalo Cigano, sucesso em todo o Brasil! Música do Ítalo Cigano, sofrendo e bebendo Amigo, vamos tomar uma gelada, cadê a sua namorada que não vejo mais contigo? A conversa que está rolando agora é que ela foi embora e largou você amigo Pois eu estou aqui pra conversar, se quiser desabafar tudo do seu coração Amigo, conta o que te incomoda, põe logo tudo pra fora, confiar no seu irmão Música do Ítalo Cigano, sucesso em todo o Brasil! A gente terminou, e eu ando fingindo que não tô sofrendo Mas quando estou no par com os amigos bebendo Toca aquela moda e me lembra você Aí me faz sofrer, a gente terminou Pois ela não me liga, não tá me querendo Estou feliz por fora e morrendo por dentro Pois essa bandida me deixou sem chão O que é que eu faço agora com o meu coração? Música do Ítalo Cigano, sucesso em todo o Brasil! Música do Ítalo Cigano, sucesso em todo o Brasil! Música do Ítalo Cigano, sucesso em todo o Brasil! Amigo, vamos tomar uma gelada, cadê a sua namorada que não vejo mais contigo? A conversa que está rolando agora É que ela foi embora e largou você, amigo Pois eu estou aqui pra conversar Se quiser desabafar tudo do seu coração Amigo, conta o que te incomoda Vou logo tudo pra fora, confiar no seu irmão Música do Ítalo Cigano, sucesso em todo o Brasil! A gente terminou E eu ando fingindo que não tô sofrendo Mas quando estou no par com os amigos bebendo Me toca aquela moda e me lembra você Aí me faz sofrer, a gente terminou Pois ela não me liga, não tá me querendo Estou feliz por fora e morrendo por dentro Pois essa bandida me deixou sem chão O que é que eu faço agora com o meu coração? A gente terminou E eu ando fingindo que não tô sofrendo Mas quando estou no par com os amigos bebendo Me toca aquela moda e me lembra você Aí me faz sofrer, a gente terminou Pois ela não me liga, não tá me querendo Estou feliz por fora e morrendo por dentro Pois essa bandida me deixou sem chão O que é que eu faço agora com o meu coração? Eita musica Sofrendo e bebendo Era só você ter pedido desculpas Você já saiu pra rua e beijou Um ou duas bocas Deve tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito E tá procurando se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Abraça meus parceiros do Brás Paulinho, Doutor, Fabinho E Doutor Baldinho e Menino PazinhoCDs.com Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso lutar Deus me livre de amar Mas eu te amo Agora meu saco desapaixonado Me amo, mas não quer Nem te ouvir nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fiquei bom Por isso Deus me livre Encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso Deus me livre Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso lutar Deus me livre de amar Mas eu te amo Você é Italo Cigano falando de amor Segura esse bordão, macho Italo Cigano Sofrendo e bebendo A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante E pergunto onde estou E com quem eu saí Mas o nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito esse jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh Opa, no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas o nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, solteiro Pra mim tá perfeito esse jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Na vida é perfeito esse jeito de amar Um romance desapegado Opa, no chão Opa, no chão Sofrendo e bebendo Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Coração bandido é o meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Todo esse tempo Nem percebeu Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijei outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Mas não é só obsessão Não fiquem sobre o coração E perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido é esse meu Eu vivo traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijei outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Pai, já é só obsessão Não fiquem sobre o coração E perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Pai, já é contigo o meu lugar Pai, já é contigo o meu lugar Pai, já é contigo o meu lugar De uma grande mulher Não dei valor, sumiu de mim Hoje chora amargamente O vazio que me consome Já faz muito tempo que eu não sei O paradeiro dessa mulher Queria ter uma chance Com ela tomar um café Na procura de um sinal Eu achei o telefone Liguei, quem atendeu Foi uma voz Dizendo quer falar com quem Responde rapidamente Você tá de parabéns A moça que você namora É uma grande mulher Pra se casar Ele se entender Ficou calado No momento só me ouviu Eu falei cuide bem dela Mulher melhor desse Brasil Não cometa o mesmo erro Que lá atrás eu cometi Moço, pega essa mulher de volta Pois arrepiado estou De ouvir essa história Esse lindo caso de amor Sei que está arrependido Sei que ainda ama ela Moço, sua sorte foi tão grande Por ela não me apaixonei Pois ela vive chorando Dizendo eu amo meu ex Isso pra mim foi a conta Eu quero que você sente outra vez E tá alucinando Sofrendo e bebendo Liguei, quem atendeu Foi uma voz Dizendo quer falar com quem Responde rapidamente Você tá de parabéns Você tá de parabéns A moça que você namora É uma grande mulher Pra se casar Ele se entender Ficou calado No momento só me ouviu Eu falei cuide bem dela Mulher melhor desse Brasil Não cometa o mesmo erro Que lá atrás eu cometi Moço, pega essa mulher Moço, pega essa mulher de volta Pois arrepiado estou E ouvir essa história Esse lindo caso de amor Sei que está arrependido Sei que ainda ama ela Moço, sua sorte foi tão grande Por ela não me apaixonei Pois ela vive chorando Dizendo eu amo meu ex Isso pra mim foi a conta Eu quero que você sente outra vez Eu quero que você sente outra vez Você não tá entendendo Minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre o seu antes e o seu depois Que adianta ter um coração de multidão E viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Eu amo, reis, amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, reis, amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder Pra sempre, pra sempre Isso aí tá alucinando Você não tá entendendo Minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre o seu antes e o seu depois Que adianta ter um coração de multidão E viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu Até te esperei, mas você demorou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, reis, amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder Pra sempre Durei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe o meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira Não fiz besteira, foi por pouco E reinventei sem você Qual que apaixonado não tem é essa? Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Bebi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquecer Você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Bebi tanto tempo pra se arrepender Bebi tanto tempo pra me procurar Chegou minha perda e te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Vem continuar 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 Bebi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquecer E justo agora que esquecer Você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Bebi tanto tempo pra se arrepender Chegou minha perda e te ignorar Chegou minha perda e te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Vem continuar Que você faz com essa saudade sua Gostou? Legenda por Sônia Ruberti Quando estou sozinho, meu olhar distante Vai buscar no sonho o meu bem querer E o meu pensamento faz inconsciente Me traz de presente quem eu tanto amei Saudade vem Uma fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor é assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Quero abraçar toda a minha galera Da Diamante Produções A melhor do mundo Saudade vem Uma fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor é assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de te amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo E meu olhar E sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da vida E tá no cigano Sofrendo e bebendo Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo Eu te dou o universo E meu olhar E sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outras formas pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã dos teus olhos Eu sou fã número um E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã do seu olho Hoje precisamos conversar Quero saber de ti Se você ainda me ama ou não, o que está fazendo aqui? Você não sabe o que é o amor, você me desprezou Você foi embora e nem lembrou de mim E agora me liga, quer voltar pra mim Esqueci do passado, vai me ver seu presente Eu não quero mais você na minha mente E agora me liga, quer voltar atrás Não sei o que faço, não aguento mais Com essa solidão aqui dentro do peito Vou voltar pra ela, pois sei que não tem jeito Não tem jeito Hoje precisamos conversar Quero saber de ti Se você ainda me ama ou não, o que está fazendo aqui? Você não sabe o que é o amor, você me desprezou Você foi embora e nem lembrou de mim E agora me liga, quer voltar pra mim Esqueci do passado, vai me ver seu presente Eu não quero mais você na minha mente E agora me liga, quer voltar atrás Não sei o que faço, não aguento mais Com essa solidão aqui dentro do peito Com essa solidão aqui dentro do peito Vou voltar pra ela, pois sei que não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Você foi embora e nem lembrou de mim E agora me liga, quer voltar pra mim Esqueci do passado, esqueci do passado Esqueci do passado, vai me ver seu presente Eu não quero mais você na minha mente E agora me liga, quer voltar pra mim E agora me liga, quer voltar atrás Não sei o que faço, não aguento mais Com essa solidão aqui dentro do peito Vou voltar pra ela, pois sei que não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito não, mulher Seita, vou cincar